MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. MÚSICA Haverá luz no céu, nas moradas de Deus. MÚSICA 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 Meu Jesus, com prazer, me virá receber, quando ao fim da jornada eu chegar. MÚSICA 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 Coisa que você precisa saber. É que nós temos a revelação das sete eras da igreja. MÚSICA Aqui no Apocalipse, conforme nós temos em ordem, no capítulo 1º de Apocalipse, verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Lendo a revelação das sete eras da igreja, você concluirá que isto é Jesus. MÚSICA 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 Oh, que fonte transportante, mais profunda que o mar. É Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. MÚSICA Por seu sangue derramado, para Deus me consacrou. MÚSICA Como a bomba perseguida, descansada estava eu. MÚSICA Mas Jesus jamais rejeita, quem buscar abrigo o céu. MÚSICA Ele me abriu a porta e me reconciliou. MÚSICA Por seu sangue derramado, para Deus me consacrou. MÚSICA Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. MÚSICA Eu o exaltarei pra sempre, pois salvou o perdido ré. MÚSICA Ele me abriu a porta e me reconciliou. MÚSICA Por seu sangue derramado, para Deus me consacrou. MÚSICA Ouvintes amados, uma das coisas mais difíceis requerida do homem é a perfeição. Você já pensou um pouquinho em perfeição? MÚSICA Bom, São Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 9. Ele fala que, em parte, nós conhecemos e em parte profetizamos. MÚSICA Isto quer dizer que todo conhecimento que o homem alcança, ainda é em parte. Mas há uma promessa gloriosa, que não é uma ficção, mas é uma realidade. MÚSICA Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. MÚSICA Tudo o que é em parte será aniquilado. MÚSICA Bom, no mundo científico, nós encontramos que as leis são perfeitas, mas a mecânica falha. MÚSICA Isto é certo? MÚSICA Todas as leis são perfeitas. Elas são como a matemática. A menos que sejam adulteradas, como a própria natureza foi violada, e já não está mais podendo, vamos dizer, funcionar como funcionava antes. Mas todas as leis são perfeitas. Esta lei do rádio, por exemplo, está levando a minha voz para você. Ela é perfeitíssima. MÚSICA Se não chegar bem para você, o defeito não está na lei propriamente. MÚSICA Está aí no transmissor, no receptor, está aí na eletrônica, na mecânica da coisa. MÚSICA Mas a lei é perfeita. Aquele avião, aquele Boeing, ou seja qual for outro, ele pode cair. Ele cai a muitas vítimas de acidente de avião. Mas a lei é perfeita. O defeito está na mecânica. O defeito está no homem. O defeito está no aparelho. MÚSICA Mas esta lei que permite o homem voar, não foi ela propriamente que fez o avião cair. Foi alguma coisa que chocou com ela. Com aquela lei. Nós temos aí a história do Titanic. Você conhece isto porque isto é universal. Um navio muito grande que construíram, e era tão perfeito, tão bem construído, que chegaram a escrever. Chegaram a dizer, chegaram a escrever, chegaram a concluir que aquele nem Deus podia afundar. Ora, é certo. E essa lei de flutuar, ela não falha. Mas se houver um rumbo, e entrar água ali, vai contrariar a lei. E essa lei de flutuar vai ser então violada. Alguma coisa vai entrar em choque com ela, e o navio vai para o fundo do mar. Mas este, nem Deus pode afundar. É o Titanic famoso. Então festas, danças, bebedeiras, músicas, gargalhadas, abraços, beijos. e este nem Deus pode afundar. Este atende, em outras palavras, a lei, e com precisa segurança, é muito robusto, é muito bem construído. Nada pode afundar este navio. Nada pode afundar o Titanic. Este nem Deus pode afundar. Mas lá estão os tripulantes bebendo, e o rock and roll do dia lá, formando aquela atmosfera própria para a concupiscência carnal se esvair. E a atmosfera do navio era como a atmosfera de uma cidade pecaminosa, de uma Sodoma e de uma Gomorra. A atmosfera era de ogia, de pecado. Este nem Deus pode afundar. Nele nós podemos cantar, podemos ouvir rock and roll, podemos ouvir isto, podemos ouvir aquilo, podemos beber, podemos dar vazão à carne. Este nem Deus pode afundar. Ah, sim, meus ouvintes. Mas já vem uma lei contra aquilo. Está viajando uma grande iceberg lá, uma grande pedra de gelo, viajando contra aquele navio, que nem Deus podia afundar. Entre aspas. E a coisa era muito perfeita. E tinha aviso. Sim, o rádio estava chamando. O tic-tac estava lá chamando. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Mas os tripulantes estavam de barriga cheia, com as barbas sujas, banhadas de vinho. Estavam embriagados, dormindo e não podiam ouvir o aviso que uma grande pedra de gelo, enorme, maior do que o navio. Viajava com muita velocidade contra aquele navio, o Titanic, que nem Deus podia afundar. Era perfeito. Sua perfeição era relativa. E os homens haviam se esquecido disto. Os homens têm se esquecido disto. A segurança que têm é relativa. E por fim, é em parte. E o que em parte tem que ser aniquilado está sujeito a uma aniquilação. Isso é lei. E a lei é perfeita. A lei não falha. Ora, o Titanic está viajando e... Como diz, a ressaca estava aí, o rock and roll do dia. Vamos dizer, a música que mexia com os corpos do dia tocando. E ninguém podia ouvir o aviso. O certo é que foi uma coisa assim que parece que não aconteceu nada. Uma esbarradinha que o Titanic teve. Uma pequena pedra de gelo. Mas aquilo não foi verdade. Logo, logo perceberam. Tarde demais. Que aquele Titanic, aquele navio podia ser afundado. Deus podia afundá-lo. Acabou a perfeição. Aquilo era em parte. E agora a música mudou. Mudou totalmente. Aquela musicazinha que mexe com o corpo até das criancinhas, das pobres meninas. Aquela música do dia. Aquele rock do dia. Foi mudado. Engraçado. Foi mudado por um hino muito bonito. A música foi trocada. Quando viram que estava afundando. que aquele também Deus podia afundar. E eles então começaram a cantar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. E ainda que seja a dor que me une a ti. Sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Agora sim, né? Quem sabe até cambaleando de bêbados pelo vinho. Agora cantando. Mais perto quero estar. Não é a mistura que se faz tanto aí, em meio às orgias dos Belsazares do século XX? Misturando as coisas de Deus com as coisas santas? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Mais perto quero estar, Deus meu de ti. E ainda que seja a dor que me une a ti. E ainda que seja a dor que me une a ti. E ainda que seja a dor que me une a ti. Eis meu constante orar, Mas, perto quero estar, Mais perto quero estar, Deus meu de ti Mude sua música Minha mãe a cantar Só teu louvor Com gratidão, fervor Por teu amor Mude sua música Antes que seja tarde Eis meu constante orar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Deus meu de ti Sim, Deus meu de ti Mude sua música Antes que seja tarde Então agora O mundo via que aquele também Deus podia afundar O mundo tem que ver isto antes Minhas filhinhas, mocinhas, rapazes Não pense porque você está tão jovem Chegue para perto de Deus agora Eu quero vos falar ligeiramente ainda Sobre o que é perfeito Isto é o amor de Deus Sim, você sabe que foi um amor que te trouxe ao mundo? Foi o amor de sua mãe com seu pai Isto trouxe você ao mundo? Que tristeza Um filho trazido ao mundo sem ser através de um amor perfeito, correto Não é verdade? Mas Deus tem trazido seus filhos ao mundo Sobre uma perfeição tremenda Foi o amor de Deus Que nos trouxe ao mundo Estamos presos ao perfeito Quando vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Agora isto tem vindo O que é perfeito é Deus E Deus é a palavra Sendo a palavra de Deus Então a palavra é perfeita O que é em parte Que são estas interpretações Aos milhares e milhares de controvérsias A Bíblia não foi feita para ser interpretada Mas sim para ser revelada Deus não é objeto de estudo Mas sim de adoração Entre no perfeito Se este sim Nunca afundará Jesus disse Aquele que crê em mim Tem vida eterna Ele disse que De suas mãos Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas Isto é que Ninguém pode afundar Isto tomará o amor perfeito Para te colocar no lugar perfeito Tudo que há no céu É perfeito Deus nos deixou Sob circunstâncias Nesta dimensão Sob circunstâncias Para que vejamos Que como homens Não podemos Ser absolutos E ele nos permitiu Estar aqui Para expressar Os seus atributos Não importa Quantas demonstrações Científicas Religiosas Quantas boas ações O homem tenha Tudo em parte Não contará Nada no dia Da grande Aisibéria Não, não O que tomará lugar É somente O amor perfeito É a palavra perfeita É a graça perfeita É a fé perfeita Então seja o que for Que você faça Coloque de um lado Tudo mais Até que você esteja Cheio do amor de Deus Até que você possa amar Aqueles que te odeiam Isso te põe num barco seguro Isto quer dizer Perfeição Oh sim Eu sei que você Está entendendo Tudo Tudo Porque este é o amor Perfeito de Deus Este é o próprio amor De Deus É falar Os seus filhos Naquela linguagem De pai para filho Todos os filhos Estão entendendo Neste instante E se sentem Aliviados mesmo De suas dores físicas De seus cansaços E você tem se aproximado Mais de Deus Não na hora que o Titanic Está se afundando Você mudou sua música Em tempo Muito antes Você nem está lá dentro mais Sim Coloque de um lado Tudo Tudo que te inspira Confiança na carne No homem E confie Na palavra de Deus Confiando em Deus Você ama Até os que te odeiam Confiando em Deus Então você pode confiar E não há mais Tranquilidade Não há mais paz No mundo A menos que haja Confiança na palavra De Deus Isso é perfeição Deus te abençoe Nesta hora Deus te encha Deste gozo perfeito Desta fé perfeita Você trocou De vida Você trocou Sua música Você mudou De ritmo Você agora É uma nova criatura As coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo E agora Você não pede Para estar mais perto Porque você já está nele E ele está em você Este é o grande mistério Deus te abençoe Meu ouvinte Em nome de Jesus Cristo Amém Mais perto de Jesus Procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro Do sol nada é a te mirar Em pensamentos e sonhos Tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo Tudo que eu jamais perdi Não posso explicar Não posso explicar Que o Senhor é meu bom Jesus Não posso explicar Que o Senhor é meu bom Jesus Mas só se eu posso Se eu posso Eu tenho bem Jesus Se eu tenho bem Jesus Se mágoas vem me perturbar O bálsamo ele tem Me toma nos seus braços E assim descanso bem Na cruz levou Jesus O meu pecado sobre si Pois ele é mais belo Do que eu jamais previ Não posso explicar Não posso explicar Que o Senhor é meu bom Jesus Não posso explicar Que o Senhor é meu bom Jesus Mas só se eu posso Se eu posso Eu te verei Jesus Se eu te verei Jesus Eu te verei Jesus Jesus